Aí amigo do Tube, tudo na paz? Meu nome é Valmir e bem-vindo a mais uma aventura. Hoje estamos indo em busca de uma casa bem antiga. Que temos que andar nesse trilho aqui um bocado e eu vou mostrando pra vocês aqui então. Tem um monte aqui de árvores frutíferas, pé de goiaba. Um monte de árvores frutíferas, mas é quase só goiabeira mesmo. Que tem aqui. Aliás, é tempo de goiaba agora, né? Bom, quem me deu a autorização aqui foi seu Eloir Schaeffer. Aqui é na terra dele, né? A casa dele hoje. O primeiro morador dessa casa aqui, isso que o seu Eloir lembra, né? Foi seu Francisco Lauque. Isso foi o primeiro morador ali. Depois, então, foi dona Gertrude Lauque. Que morou aqui por... Por segundo, né? E daí depois, então, foi seu Eloir, o terceiro. Hoje ele é proprietário desse lugar aqui então. Cara, olha quanto pé de goiaba. E o lugar aqui é bonito pra caramba. Ó, um araucari aqui, ó. Esse é o pinheiro brasileiro, né? O que dá o pinhão. E ele disse assim que é pra mim que tem que seguir aqui onde que ele roçou. Quero mostrar que tem um canavial e uma plantação aqui do lado de baixo, ó. Aqui tem até um... Mini horta, né? Um pé de aipim e cebolinha, eu acho que é isso aí. Ou alho também, não sei. Aqui no lado de baixo, ó que legal que é aqui, ó. Olha lá, ó. Pé de bananeira. Lá na parte de baixo, lá, ó. E tem dois açudes. Legal, né? Uma plantação de milho no lado de cima. Dois açudes. E aqui, ó. Aqui que ele cortou, ó. Recentemente ele cortou aqui com a roçadeira. Ele tá com setenta e poucos anos já, né? Então, olha aqui a plantação de aipim, ó. Aipim e no meio do aipim tem milho. E na parte de baixo, lá, também. Que show. Lugar bonito, que é um lugar alto. E estamos indo. Olha as goiabas ali, ó. Maduro. Estamos indo lá pra molhar. Pra mostrar. Molhar. Estamos indo lá pra molhar, molhar. Tô eu de novo aqui na chuva. Tô acredito que em sequência são três vídeos que eu faço e tomo chuva. Te dá aventura. Olha o pezinho de bergamota aqui, ó. Carregadinho. Daqui a uns dias vocês já vão ver eu chupando bergamota pra ir. Porque, por exemplo, se eu venho num lugar desse. Onde tem tanta bergamota. Com certeza já. Por exemplo, hoje eu já comi duas goiabas. Aqui tem que ter meio uma hortinha também, ó. E a casa fica ali no canto. Pensa numa casa camuflada no meio do mato. Tu só vai por esse trilhinhozinho aqui. Há muito tempo já não tem ninguém morando aqui nessa casa. Muitos anos já. É uma baita de uma casona. Vamos lá ver. Ou eu acho que eu caminhei uns duzentos metros pra chegar aqui. Olha. Ele limpou aqui na volta, né? Mas ele até comentou pra mim que a casa tá caindo. Que tem que ter um pouco de cuidado. Olha aí. É uma casa estilo chá e mel, né? Ele disse que morou muitas pessoas aqui nessa casa. Só que... Ele já nem lembra mais... Das outras pessoas. Até porque quando ele comprou, né? Só duas pessoas aqui... Que moraram... Após ele ter... Antes dele ter comprado. Que ele lembra, né? E o resto... Tudo muito anteriormente. Daí, então... E ele não lembra. Mas tem umas caixinhas de... Caixa de abelha aqui, ó. E tem abelha ainda. Ei. Fica ligado. Deixa eu passar aqui pra parte de baixo. Ai, tá cheio de caixa de abelha ali, ó. Ele nem me falou. Nada sobre essas abelhas aqui. O maior cuidado é pouco. Deixa eu passar aqui na parte de baixo e tentar mostrar. A parte de trás da casa aqui, ó. Olha, tem um careiro aqui que você vai embora. Nossa, desse lado aqui tá feia a coisa. Uma casa aqui... Ele disse pra mim, sim, que era uma casa perto de 200 anos já. Daí tu imagina. Vamos tentar entrar ali dentro pra mostrar alguma coisa. Tem o porão aqui também, ó. Vamos ver se dá pra mostrar o porão. O porão, ó. Eita, morcegada. Nossa. Tentar mostrar aqui. Ô, bicho. E aí... Nossa. Olha só isso aqui. Olha os cupinhos aqui. Eu tenho ninho ali, ó. De cupinho. Ah, e ele... Aparentemente, ele colocou fumaça aqui embaixo. Talvez ele colocou fumaça porque ele tava querendo atropelar os... Os morcegos, os bichos, alguma coisa assim. Tem umas garafas aí antigas. Provavelmente, o pessoal fazia um tipo de vinho, alguma coisa assim aqui. Olha isso. Nossa. Que madeirama, né? É, mas agora com esse ninho de cupinho aqui... Já não vai durar muito mais. Deixar aqui. Molhar lá dentro da casa. Parte de cima. Nossa, aqui é um espaço grande, ó. Aqui é novo, ó. Não dá pra ver aqui, ó. Novo não, mas mais novo, né? Tem até tijolo à vista aqui, ó. O banheiro. Nossa, pensa numa casa abandonada isso aqui. Meu Deus. O banheiro é grande, ó. Não sei se você consegue escutar no fundo ou não. Mas aqui tem muito bugio. Muito bugio mesmo. Aí eles fazem um tendão. E aqui entra dentro da casa já. Olha o assoalho dela, ó. Assoalho bom ainda. A portona ali na frente. Tem um monte de sacos de... Não sei o que que é isso aí. Pé direito alto. Ah, olha o desenho aqui. Que legal, ó. No vidro. Bonito, né? Esses vitrais coloridos, assim, são muito bonitos, né? Olha a tonalidade dele. Muda cada... A repartiçãozinha muda. E que bonito isso aqui. É uma porta muito bonita. Nossa, ali que a parte de trás caiu já tudo, ó. É, lá aos poucos ela vai caindo tudo, né? Que nem ele comentou pra mim aqui. Tá caindo mesmo. Que doideira. Uma casa que já tá há muitos anos abandonada. Essa casa aqui, ela é uma ruína, na verdade, né? Ela vai... Tem até um móveis aí da época. Nossa. Tem que pegar a veta aqui. Essa aqui não tem um rato morando aí. Ei, bicho! Tem a parte do sótão ali, mas eu acho que não tem como ter acesso mais. Porque eu acredito que a escada era aqui, ó. Aí subia lá em cima. Agora... Não dá mais pra... Pra entrar lá. Ó, não sei se no fundo vai dar pra escutar. Mas eu escuto perfeitamente. Os bugio. É porque quando o tempo ameaça pra chuva, eles ficam bem doidos mesmo. Ih, a casa não é grande também, né? Pequenininha aqui. Se bem que ela tinha uma área aqui. Que até tem área, na verdade. Aqui, ó. Devia ter uma vista boa aqui, né? Deve ser muito... Ó, tem a parte de um fogão ali, ó. Nossa, é muito silêncio, assim, um lugar assim. Ah, tem um quartinho secreto aqui. O que será que tem aqui? Quarto secreto. Mas não é tão secreto, não. Tem só uma mesa. Uma... Duas toalhas penduradas aí. Só tá fechado aqui mesmo. Mas não tem nada de... Pena que não dá pra subir no sótão, né? No sótão, às vezes, tem coisa legal pra ver. Mas aqui não tem como subir. Porque... Tinha que ser por ali pra subir lá. E agora já não dá mais. É doido, né? Essas casas aqui estão abandonadas. Eu até vou perguntar pra ele depois. Se, de repente, ele não vende a estrutura dessa casa aqui. Não sei, né? Vou perguntar pra ele. E se ele vender, aí eu vou comentar aqui. Se tá. Porque, tipo assim, ela tem bastante madeira boa ainda. E como ela é feita pedra sob pedra com barro, ela é fácil de desmontar, né? E tem pessoas que daí acabam comprando essas casas assim pra montar em outro lugar. Que é bem legal. Eu prefiro aquelas só de pedra. Essas aqui já tem o carro na volta. Mas é legal também. Nossa, passei por várias caixas de abelha. E antes, olha aqui, desapercebido. Não vi. Ainda bem que não tinha. Nossa. Estão bem loucos, bugio. Nossa. Pensa nos bichinhos nervosos. E olha os aipinhos aqui, ó. E ele tá com 70 e poucos anos. Ele cultiva bastante coisa aqui ainda, ó. Ele usou roçadeira, cortou aqui, ó. Ele tem umas plantações aqui, ó. Que eu acho que isso aqui deve ser abacaxi ou nanás, alguma coisa assim. Tem os açude ali embaixo também, que é bem legal. Olha, as bergamotas tá quase no tempo de tirar já, ó. Olha aí. Chega a dar água na boca. Olha, quando eu ando aí por esses interior fazendo vídeo. Eu já chupei cana. Já comi abacate. Não, melancia não. Melão. Melão. Mamão. Tomate. Ixi, laranja. Tem que ver a quantidade de coisa já. E a gente chega na casa. Aí que nem hoje. Hoje eu tava numa casa e eu comi chocolate. Tava topzera. Então, tu vai encontrando as coisas. Olha aqui, ó. Ele errou sonha. Tinha um... Um pepino camuflado aqui. Deixa eu mostrar aqui o açudinho, olha só. Será que tem peixe aí? Ah, tem pato ali embaixo. Tá bem limpa a roça. Dá pra ver que ele... Ele tá sempre organizando, mantendo limpo aqui. Aqui na parte de baixo tem... Que eu peguei daqui. Pra mostrar melhor, ó. Lá tá os dois patinhos. Bem de boa. Que até é perigoso, né? Os patos assim no lugar. Parece que tem... Bicho, né? Que pode... Deve ter peixe nesses açudes. E o barulhão que tem de... De bugio é lá em cima, lá. Naquele morro lá. Bem aqui assim, ó. Muito barulho. Incrível. Incrível. E olha o canavial, ó. Bom, agora eu tô voltando já... Pra banda de casa. E aí eu vou falar com ele... E vou perguntar pra ele se ele tem... Alguma ideia de vender a casa. E depois no final do vídeo eu já comento pra vocês se... Ele tem ideia de vender ou não. Beleza? Olha só que os ganisezinhos bonitos. Ô bichinho, tu é bonito pra caramba. Sebrae. Aham. Nossa, que bonito que são. Coloridinho. Sebrae é a raça desse daí, então. Bom, o seu Loíro disse pra mim que ele tem um abaná... Sim. O Loíro disse que ele tem um... Uma máquina de... De abaná, eu acho. Tem que entrar por aonde? Entra lá. É lá aqui embaixo? Sim. É aqui. No paió. Sim. Ah. Sim, sim. Ah, aqui. Ele tem esse abanador aqui, ó. Ele disse que tem mais de 100 anos, é um abanador. E ele quer vender ela. Vou perguntar depois qual que é o valor que ele quer dela. Olha aqui. Ele quer vender esse abanador. E ele quer vender uma máquina, uma balança também. Deixa eu ver onde que tá. Ó, velhinha. Como é que tá? Tudo certo? Onde é que tem um... Uma balança aqui. Vamos ver se nós já chamamos ela. Tem uma escada. Ó, tio tiozinho. É, tio tiozinho. É, que vizinho bonito. Aqui tem uma cama antiga. Cama. E outra cama. Vamos ver se nós já chamamos. Deve tá pra cá. Deve tá aqui nesse quartinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é um... De debulhar milho. Provavelmente ele utiliza isso aqui ainda. Não sei se ele utiliza ou não. De debulhar milho. Tem uma cama aqui. Ah, tem uma vaquinha aí. Ô, vaquinha. Como é que tá? Eu acho que é aqui que ele disse que tá a balança. Tem um quartinho aqui. Escuro, padedel. Vamos ver se aqui... Ah, tá aqui. Aqui tá a balança, ó. Essa balança aqui que ele quer vender, ó. Tem uma marca ali, ó. Até duzentos quilos... Tá... Tá do ar. Acho que é um negocinho. Marca. E aqui tá os pesos dela, ó. Os pesos de ferro. Pra colocar em cima. Tem vários pesos aqui. Então, isso aqui ele quer vender. Então, vou perguntar pra ele qual é o valor depois. E aqui é onde a vaquinha tá, ó. Deixa eu ver. Ah, aqui eu vou... Aqui não tá a vaquinha, não. Ah, aqui tem, ó. Negócio de pegar a tatua. Coisa antiga. A vaquinha tá... Ah, não tá mais aqui. Foi embora. Vamos fechar aqui a porta, bonito. Isso aqui era uma coisa que era... Provavelmente na época... Ah, tem uma canga ali, ó. Que era muito utilizado, né? Só que com o tempo, né? O tchutchuzinho... E pouquinho gordinho... Tirando minha mão. Aqui, ó. Vem. Vem. Vem aqui. Bichinho bonito. Muito utilizado. Ó, tem até uma peneira ali. Uma máquina de plantar. Vou perguntar pra ele qual é o valor que ele quer nisso daí. Até porque uma pessoa pra comprar isso aqui tem que vir de carro aqui, né? Tem que ser uma coisa que é bem... Tem que ser bem... Compensar. Com a pagada, a gente vai ter que vir aqui e buscar, né? Lugarinhazinha bonita. Cara, esses bichos são muito bonitos. São duas cores, ó. Muito lindinho. Seu Eloir... Sim, sim. Ele tá vendendo esse FUCA aqui. Ele é um ano 77. E ele é um motor 1300. O motor tá bom, né, seu Eloir? Bom, bom. Bom. E tu tá pedindo dois mil reais. É. Dois mil. Só que foi tirada lá... Tá tudo aqui dentro. Colinha e a gente... Ah, sim. O que ele tira... Ó. Isso aí chama-teza. Ui, sim, bonito. Aí tá o FUCAO. E tá... Quantos anos atrasados do documento? Dois anos. Dois anos atrasados do documento. Ele é 77. O motor 1300. Dá pra abrir a porta pra olhar? Ah, tá tudo aqui, essas coisas, tudo, né? Ah, sim. Tudo bom, bom, bom mesmo. Sim, os acendos tão bem bons mesmo. Volante, tudo. Essa coisa... Tá tudo aqui dentro. Ah, tá tudo aqui. Aqui. Olha o motorzinho aqui, esse aqui. Pena desse motor. Esses motores 1300 são bons, porque são bem econômicos, né? É, esse motor nunca incomodou. Show. E 2000? Quem quiser ir. É, três e meia é só o motor do motor. Só o motor. É. E mais uns mil só o freio, hein? Hum, os pneus. As rodas. Os dois pneus atrasados é novo, mas só que as duas rodas da frente, hein? Sim. Não é a roda dele, hein? As duas na frente. As rodas dele tá lá dentro, muito. Ah, as rodas tão lá, tem outras aqui não é dele. Tá lá dentro. Ah, dentro do carro as rodas. Sim. Show. Então, se alguém tiver interesse... O senhor tem o número de telefone que a pessoa pode entrar em contato com o senhor? Vou deixar o número de contato dele aqui. E me diga uma coisa, seu Eloir. A casa que o senhor tem ali, o senhor tem interesse de vender ela ou não? Ah, a estrutura da casa. A casa antiga lá. Não. Não. Tô finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com teu amiguinho aí, tá? Então, se você tiver interesse em comprar o Fusca, entre em contato com o seu Eloir, que tá o número aqui no comentário fixado aqui. Tem o número dele. Beleza? E o abanador e a balança também. Daí tem que entrar em contato com ele, acertar o valor e combinar um dia pra vir aqui buscar. Não vou comentar o lugar que é, que daí você se acerta com ele tudo certinho aqui. Beleza? Valeu? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.